oi oi testando fala galera aqui quem fala é o spino isso mesmo o spino pito invadi conta do dino horror vou jogar umas partidas amistosas com frio assome bom é só esperar ele entrar pronto consegui gravar umas partidas no amistoso ponto de leon com o melhor poder estrela a cura invisível olha um 8 bitos tenho que tomar cuidado ele é meu maior cauter mas matei ele de boa olha uma nita é bem fechinha de matar ela a cura invisível é muito forte pronto matei a nita lá em cima tem um chique mas lá pra cima tem um caro amigo chamado bo claro que não é o amigo frio assome quase que a cabeça do chique me mata mas a cura faz efeito nossa travou tudo kkkkkkkkkkkkkkk Gabion som me matou boWe callsome e em meu cauter merda vou morrer morri Eu não ligo, ganhei a próxima partida mesmo Mas bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostaram, deixe seu like e se inscreve no canal Compartilhe para os seus amigos e comente aí nos comentários Ou na descrição, acho que é isso que o Dino Horror fala Junto tamo Spino Pistola, Spino Pistola e Spintash